Assim como você não foi com nada, transforme a minha filha e coloque a minha pele neste lugar esta noite. Ojo me amei, ojo me amei Eu sou eu, ojo me amei Se eu perdido de um milagre Ojo me amei Eu sou eu, ojo me amei Eu sei que eu não tenho a sua vida E só testando o seu e a minha alegria Sem dúvida que eu só estou em chateira Eu sou eu, ojo me amei Eu sou eu, ojo me amei Com aquela festa de Deus Eu sou eu, ojo me amei É Jesus que faz o mundo da raiva Quem? Abre o meu amei Eu sou eu, ojo me 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 amei Me chamava pra viver como a história de poder Revolve a minha fé, deixando a ver o nome Toda a minha história ressuscita nos meus olhos Toda a minha vida, Senhor, faz o relato e toma a história Revolve a minha história Revolve a minha fé, Senhor, se você se conversar com este lugar Se você não descobrita a vida a mim Todos que estão cansados e abrigidos E eu vos adivinarei até o fim de oito Jesus está aqui nessa noite pra tocar o barco pra você Ah, se está difícil, se está difícil Você me ama, Jesus, Jesus Troca com ele nessa noite Troca com Jesus, ele diz assim Finge a mim todos os cansados e oprimidos E eu vos adivinarei O nome é minha fé, Senhor, se eu quero o nome Toda a minha história ressuscita nos meus olhos Transtoração e transforma a minha Pai do milagre E nós me adivinarei E nós me adivinarei E já não vá na hora E eu vou ter que me dar Acaba a frase agora Arre Buen